Eu sei que foi meio errado o que eu fiz, mãe. Eu não queria ter quebrado a TV. É que na empolgação, quando eu fiz o gol, eu joguei o controle do game e pegou na tela. Será que meu pai vai reagir bem? Tô preocupado. Ele ficou bravo naquele dia só porque a senhora furou uma cueca dele com um ferro de passar. Imagina como vai ficar quando ele descobrir que eu furei a tela da TV da sala. A senhora pode tentar negociar com ele pra mim? Falar que eu tenho meu tablet, mais R$100 no porquinho e minha coleção de figurinhas. Tô disposto a pagar pelo prejuízo.